A atriz Solange Couto é passista da Portela há 14 anos. Este ano ela veio pra avenida com uma novidade, uma barriga de 6 meses. Solange vai dar pra sambar direitinho lá na avenida com esse peso todo. Se Deus quiser, não vai ser o meu bebê que vai atrapalhar, pelo contrário, ele vai dançar junto comigo, vai nascer feliz com toda a felicidade que eu trago dentro de mim por estar novamente mais um ano saindo na minha escola. E a Portela esse ano dá o grito de vitória? Se Deus quiser, nós somos a vaidade. O bebê, inclusive, representa a vaidade de toda mulher que quer ser mãe. Isso é a Portela. Rede Manchete, Carnaval Brasil.